A primeira situação é evitar de ir para o solo, como eu já alertei anteriormente. O segundo passo é a mesma condução ao solo que nós fizemos anteriormente. Vou mostrar agora aplicando a chave com um braço só. Imagine que o indivíduo, nesse momento, ele segura a sua vítima só com um dos braços e com a outra mão ele tenta tirar o membro para efetivar o ato do estupro. Ela vai aproveitar essa oportunidade para me dar uma chave e um estrangulamento, ou um ou outro. Então eu levei, segurei com a mão, tentei usar o membro, ela puxou o braço, chave o braço, fratura de cotovelo, da mesma forma. Ela faz uma ação utilizando um triângulo na perna, que é um estrangulamento muito utilizado no jiu-jitsu e no judô. Ela exerce uma pressão em cima da minha carótica, uma pressão em cima da minha jugular, que eu além de não conseguir respirar, não consigo oxigenar o cérebro. O indivíduo vem ao desmaio em poucos segundos. Então observem bem, a mesma prática. Segurei ela com o braço, tentei o tiro usar o membro. Ela puxou o braço para o lado e estrangulou. Pode usar a mão atrás da nuca, puxar. O indivíduo não tem mobilidade para socar na hora que ela está praticando a chave. Observem o passo a passo. Jogou o braço para o lado, travou o estrangulamento, já está me estrangulando. Aqui eu não tenho distância. Ela vira o rosto, eu não posso ir. Aqui nesse momento eu vou desfalecer e vou dormir. Você vai pôr o indivíduo para dormir.